Tamo com quem hoje, Mítico? Meu Deus, velho, delegada. E já tá com o Livrinho do Racionais. E a gente, na hora que você pegou, eu falei, mano, você curte? Intenção é ruim, esvazia o lugar. Ele quer cantar, capítulo. Eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois, pra atirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100%. Veneno, a primeira faz, bum. A segunda faz, tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo vai perdendo. Ih, não sabe. E vai ser meu chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. E aqui é tu na sessão, tu atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja, né? Sádico. Um anjo, um mágico, juiz ou réu. O bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário. Franco atirador, se for necessário. Revolucionário, insano ou mar de dar um antigo e moderno. Imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral, imprevisível. Como um ataque cardíaco do verso. Violentamente pacífico. Violentamente pacífico. Verídico. Vim pra sabotar seu raciocínio. E pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é pouco. Da cachorro louco. Número um. Dia terrorista da periferia. Unidunité. O que eu tenho pra você? O rap venenoso é uma rajada de PT. Segue. Caralho, agora foi pesado, hein, porra. É uma rajada de naveio aqui. Rapaziada. Foi diferente. Você viu, né, como é que o homem chegou. Por que que polícia não pode cantar Racionais? Mano, eu vou entrar nessa. Mas antes, você quer dar um salve no da Cunha aí, certo? Só manda seu superchat. Tá ligado? E quiser fazer uma propaganda também. É daquela mesma forma. Trinta reais se você quiser dar um aluno da Cunha aí. Pra gente ficar bem selecionadinho. E aqueles duzentão pra fazer a divulgação, certo? É isso. E aí da Cunha, por que você acha, mano, que policial não pode cantar rap? É o contrário. Muito pelo contrário. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que toda vez que o policial canta um rap mais pesado. Ou que o policial canta um funk. As pessoas vão assimilar isso como uma atitude não condizente com aquele policial. E eu acho que música é cultura. E cultura é condizente com qualquer cidadão. Gênero cultural, gênero musical. Então, quando eu falo que gosto de funk. Todo mundo é funk, polícia. Os extremistas da vida aí, né? Que abominam essas coisas. E, bom, você viu essa letra do Mano Brown? Capítulo 4, versículo 3. Então, eu acho que é cultura. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha nem preconceito em relação à cultura. É porque a gente já vem achando que a polícia discrimina. Alguns estilos musicais, principalmente o funk, o rap, os racionais, enfim. E discrimina sim, Mítico. Eu acho que ele discrimina. Eu acho que a polícia discrimina. Eu acho que muita gente da sociedade discrimina. Só que eu entendo que é uma espécie de... É um bullying, né? O cara quer fazer uma imagem do policial fodão, malvadão. Aí ele tem que atacar o funk. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar mais pesado. Qual o problema do camarada ser homossexual e ser um policial linha dura? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nenhum. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o funk entra nesse raciocínio. Ah, polícia é contra funk. Não. É contra racionais. Eu acho que é expressão musical. E eu sempre gosto de bater nessas teclas. Pra quebrar o paradigma, né? Pra o pessoal enxergar que tem uma pessoa atrás do policial. Ali que... Eu primeiro sou... Meu nome é Carlos Alberto da Cunha. Primeiro eu sou o Carlos Alberto, negão da rua, do judô e tal. Com 27 anos que eu fui ser delegado. Caralho! Com 27 anos, entendeu? E eu não sou delegado 24 horas por dia. É o meu trabalho. É uma tarefa, né? É tão digna e honrada quanto qualquer outra tarefa. Meu trabalho é ser policial. Eu ganho pra isso. Eu ganho pra isso.